Então foi Natal, o que as Kardashian fez? Ó, 2021 acabou, graças a Deus. Mas eu não poderia deixar de falar sobre o Natal das Kardashian-Jenner. Porque teve, viu meus amores, apesar dos pesares, Mama Cris fez o esforço de reunir a prole em sua família. Teve roupa feia? Teve roupa feia. Teve montação e muito close? Teve montação e muito close. Teve cartão de Natal? Teve também. É o que você vai ver aqui nesse vídeo comigo. Breno Moreiro, seu sommelier de tretas, gringas de Tutupau, que sou arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram e no TikTok. Como você vai me achar? Você vai lá na busca e vai digitar Breno Moreiro. E aí você vai me ver lá. Garantia de boas risadas e entretenimento. Assim como nesse canal que você deve se inscrever, Tutupau. E deixa já o seu like, entendeu? Porque eu vou entregar aqui nesse vídeo. Já vamos começar com o cartão de Natal dessa família. Que eu não entendi muito bem não. Tava bem desfalcado. Entendo que as comemorações de Natal na família Kardashian-Jenner esse ano foram reduzidas, né? Por causa da pandemia. Mas eu não gostei. Uma foto sem emoção. Só as mães olhando pra câmera. A Kika tava impecável. Fazendo propaganda da Demilus dela, né? Com esses pijamas marrom. Aí tinha macacão, blusa e calça. A cor triste. Tá parecendo um... Gente, se é cor de cocô. Se tivesse colocado uma cor mais alegre. Qual que era a proposta? Eu não entendi, não. Não, a Khloe tá bronzeadíssima, né? Mas belíssima, tá? Belíssima, ó. O Photoshop comendo solto. As bichas tão mais lisas que maçã de comercial. A mamã Cris, então, nem se fala. A cara dela, nossa senhora. A Kika, belíssima, né? Como sempre, entregando um cabelhão. Nossa. Aí tem a Norte, um pouco tímida. Um pouco acanhada. O Santo, meu Deus, o que tá acontecendo? A Chicago já tava em outra dimensão. Ah, tem a Sonho aqui, gente. Não, o cabelinho da Dream. Tá igual aquelas meninas que vai na igreja. Que deixa os cachos aí em cima e aí embaixo o cacho tá só um cotoco assim, ó. Mas tá linda. Aí tem a True olhando pra mãe. O que que tinha na mamadeira da True? Pra ela ficar com essa cara. E o Santo, gente. O Santo cresceu demais. Eu vou me espantar todas as vezes que eu ver ele nesse vídeo, tá? Essa primeira foto aqui, que eu já comentei, é o cartão oficial. Cadê a Courtney? Cadê a Sensal? Cadê a Kylie? Cadê a Storm? Cadê o Rob? O Rob também fez a Kylie. Não apareceu. Aí aqui tem a foto da tia. Nossa, o tamanho da boca da Chloe. O beiço dela. Ai, a Dream tá tão linda. A True tá com cara de pirraça. E a Chicago, gente, as mesmas caras da Kika. Eu fico impressionado. É que são os primos. Gente, o tamanho do Santo. Meu Deus do céu. Ai, a True tava tão linda. Nossa, a Chloe tava igual uma entidade. Olha a cara do Santo e da Chicago. Não sei se realmente são filhos do Kanye West, viu? A Chloe deitada e os bichos tudo pulando. Gente, a Dream não cresce, não? Ela nasceu desse tamanho. Já passou 10 anos e a menina tá com o mesmo tamanho. Olha, a Chloe e a True podem emoldurar. Nossa, a Chloe tá belíssima. Meu Deus. Nossa, entregou beleza. Ah, os primos fazendo uma ciranda. Ah, o tamanho do salmo. Amém, que bochechão. Que vontade de apertar o bochechão do salmo. É a Kika Home. Meu Deus, como que parece? A Kika já trocou o pijama. Nossa, esse trem deve esquentar de um tanto. E aí eu não entendo, né? Essa roupa quente é a barriga de fora. E as crianças lá. Jogando o estúdio no chão, lá no fundo. A Mamacris fazendo uma de vó animada. Eu amei a pose da True aqui. Um pouco assim de ladinho. E a Chicago pendurada no colo da vó, coitada. A Kika e a Norte aloprano. Nossa, a Norte também tá belíssima. Essa foto me explica como que a Norte tá carregando a mãe. Que leis da física são essas? Mãe e filha. Os primos. Aposto que o fotógrafo tava assim, agora faz uma pose bonita. Aí as meninas colocaram a mão na cintura. E o santo. Gente, o santo cresceu, né? É porque ele tá perto das primas que é pequena. Mas, novamente, amei a pose da Mini Kika. A Chicago. Perfeita, perfeita, perfeita. E mais. Esse Natal teve uma novidade. Mamacris serviu vocais. Ela lançou uma música. Kris Jenner, Jingle Bells. Essa música tem participação do Travis e da Kourtney. Escuta um pedaço. Eu é uma risada da minha mãe. E detalhe. A música debutou. Pegou os charts, viu? Parabéns, mãezinha. Você percebeu, né? Que o meu look está todo inspirado nas cores do Natal. Tudo pensado aqui, ó. Mente de titana. Eu já queria começar com um tour pela casa de Mamacris, tá? Porque o Natal foi lá. Árvores a perder de vista. Tinha vela no chão. Arranjo de flor. Casinha de biscoito de gengibre. Umas velas desse tamanho, ó. Duas velas ali gigantes em cima da mesa. Detalhe. Eu acho muito chique quando a casa tem um saguão e uma mesa. No meio do saguão, assim. E detalhe, né? Casa de Rico é assim. A casa da Mamacris é redonda. Você tá vendo lá fora que tem as janelas? Deve ser curvada. Gente, isso é dinheiro gritando. E aí a gente já vê o quê? Um mini clã correndo atrás do Papai Noel. Aqui temos a Stormy. Depois tem o Santo e a True. E a Chicago também. A Chai Chai. Nossa, realmente a casa devia estar muito iluminada e quente. Eu acho que a Elaine não é frio no Natal, não. Mas enfim. Os povos estavam tudo agasalhados. Exceto a Stormy. De mascrinha. Ai, saudades, viu? Não vou mentir. Eu tô com muita saudade. Inclusive, estou teorizando. Será que a Kylie vai se aposentar? Porque eu trouxe um babado aqui. Que rolou ocultação de visitas à Disney. Vou contar mais pra frente. Teve um Photoshop macabro. Vai entrar na parte 2 do piores Photoshop das Kardashians. Aí, ó. A gente vê aqui as crianças, tá? Correndo atrás do Papai Noel. Que teve até cadeirinha de Papai Noel. Outro detalhe fofo que eu achei foi a meinha. Que tinha a meinha aqui, ó. Das todas as crianças. Isso aqui era da casa da Kourtney. E do Travis. Travias. Meia do Mason. Da Tiana. Que é a enteada do Travis. Da Penelope. Do Landon. Da Alabama. E do Chuva. Eu achei essas meinhas muito chique. E olha. Ano novo. Eu comecei diferente. Sabia que eu gostei de uma coisa da Sem Sal? Que foi a meinha dela. Que ela colocou que é a mesma meia desde o dia que ela nasceu. Eu achei fofo. Tudo bem que não foi feito por ela, né? Mas enfim. Tô sendo mais... FALSA! De boa. O Photoshop que eu falei foi. Aparentemente Stormy Baby e a Chicago foram pra Disney. E aí a Kika postou a foto. Isso foi lá no período entre Natal e Ano Novo. Que essa foto foi postada. A doida da Kika meteu um Photoshop na cara da Stormy. E colocou a cara da prima Tio Thompson. A filha da Chloe. Tava muito nítido. A internet não perdoou. A Kika até tentou mexer um pouco na luz e sombra. Mas assim. Tem story mostrando que era Stormy. E aí o povo achou também as fotos de onde a Kika teria tirado a cara da True pra colar na foto da Stormy. Que pataquada. Mas enfim, né? Eu já queria começar falando do nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Porque Kylie, já adianto, não apareceu nas fotos do Natal. Porém ela apareceu em voz. Por quê? Gravando o nosso cristal canceriano lapidadíssima nos cristais aqui. Nesse vestido maravilhoso. Mas o que eu quero que você preste atenção é na Kylie, ó. Let me see a little turn up. A vozinha de gripada da Kylie e o rabetão da Chloe, né, meus amores? Mostrou o unhão dela gigantesco. E o piano ao fundo. Eu acho muito chique, tá? Ai, eu tô com muita saudade da Kylie. Mas vamos falar da Chloe, né? Vamos falar dela por quê? Que vestido maravilhoso. Foi feito sob encomenda, tá? E combinando já com a unha. E eu achei já uma vibes meio Réveillon. Eu acho que ela já juntou ali o estilo das duas comemorações. Mas tudo bem. Tinha Papai Noel pra elas tirarem fotos. A True tava combinando com a mãe. Toda no paetê. Linda. Ai, eu amo as combinações de vestido e tênis da True. Eu acho que esse sapato aqui é da Dior. Chique. E assim, gente. Tão falando que a Chloe tirou a bunda. E a Kika também. Porque elas tinham o BBL, Brazilian Butt Lift. Que é o levantamento de bunda tipo a brasileira. Com esse tamanho de raba da Chloe, onde que a mulher teria tirado a bunda? Nessa foto que ela tá aqui dentro de casa, balançando assim. Você vê que o santo, um menino santo. Não tem uma foto que ele tá completamente parado. É que ele já tá no vulto. Lá no fundo. Aí a Chloe pensou assim. Não. Esse menino não me dá sossego. Eu vou pra fora. E o fecho veio. Que foto maravilhosa. Dá pra enquadrar? Nossa, a mulher está belíssima. Primeiro, eu amo a Chloe Loura. Nossa. Ou, nevou, viu? Nevou na mamacita. Olha o tamanho da raba dessa mulher. Nossa, a Chloe tá bonita demais. Eu acho que também ela caprichou pra ser falada bem, né? Na mídia. Porque o que o Twister tá fazendo com essa mulher. Tem vídeo aqui, tá? Tem um vídeo de três partes da pataquada do Twister. Vai lá ver. Vai lá ver. Se você gosta da Chloe. Se você gosta de ver justiça sendo feita. Vai lá ver esse vídeo. Vou deixar aqui nos cards. A playlist. Você já seguiu os três de uma vez. Pode ser? E a Tio rodando aqui. Rodando e girando também no vestido. Bem princesinha. Eu amei. Ela tava segurando o quê? É bolsinha? Eu não sei. Eu só sei que a mãe tava orgulhosa, tá? Gravando a filha. E por falar em mãe. Eu já vou emendar quem? Minha mãe. Mama Cris. Que tava de uma batinha de paetê. Uma meinha preta, tá? E um sapatinho aqui de ribite. E essa manga peluda. De plumas. Não é peluda não. De plumas. E brincos que pagam, assim, Três apartamentos no centro de Belo Horizonte. Se isso não for esmeralda, Tá com cara, né? Qual outra pedra verde que não é esmeralda? Topázio? Não sei. Conheço pouco de pedras. Mas eu sei que isso é caro. Nossa, a árvore é de rosas. Que ousado. Um dedinho da cor que nem isso aí. Mas enfim. Se a Chloe tava maravilhosa, A roupa da Mama Cris. Eu não gostei não, mãe. Tá parecendo uma camisola. E aí esse sapato nada a ver. Tivesse colocado um cintinho vermelho. Pra ficar bem natalina. Uma botinha. Não gostei não, mãe. E aí também teve foto com a irmã Kika. Que eu já vou emendar também e falar dela. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais a Kika toda enrolada nos panos. Com bota de beco fino. Esse pano marrom escuro. A Norte tá servindo mais que a mãe. Com a roupa toda de veludo hot pink. Oferecimento do jaquete. Uma chinela que cabe três dela. Mas ainda assim. A Norte tá servindo mais que a mãe. O cabelo da Norte impecável. Tá com um shade vermelho, né? E a Chloe. Nossa. A Chloe serviu beleza nesse Natal. Era a que tava mais bonita. E eu não aceito não como resposta. A Kika tava bonita. Daqui pra cima. Daqui pra baixo. Enrolada na toalha. Essa roupa aqui cobra até a mão. Sai dessa, Kika. Toda coberta. E pior. É uma saia. Que tem uma meia calça. Que a meia calça já emenda numa bota. De bico fino. Cafona. Eu não aguento mais. É desde o Metigala até então. Para, Kika. E pior. Não foi só a Norte que tava com essa roupa xexelenta de veludo hot pink, não. Chicago também tava. A Chicago tava de luvinha. Aí era uma manga morcego. Uma manga flare. Uma roupa de veludo. É, tava meio inspirado na Kika. Eu senti. Uma roupa toda puxada assim. Uma sainha colegial de prega. E aí tem uma meia calça de veludo. E uma bota de cowboy. Púrpura. Metalizada. A bota eu gostei. Não vou mentir. A Chicago tá realmente a miniatura da Kika. Que essa roupa então nem se fala. E aqui a gente vê, ó. A Prolidua Este. A da Chicago é mais puxada por um roxo. E a da Norte já é mais rosada. A Kika com esse marrom pavoroso. Tá parecendo uma xamã. Uma bruxa mesmo. Aí vem o santo. Sempre com cara de doido. Nossa, igual o pai. As roupas largas. Cabe três dele. Mas eu gostei. E pausa. O salmo. O tamanho do salmo. Meu Deus do céu. Esse menino cresceu demais. Ele tava muito fofo com essa roupa. Não vou mentir. Mas eu fiquei assustado. É sério. Essa foto aqui, ó. Que tá a Chicago e a Kika. Cara de uma focinha da outra. Chai chai. Muito linda, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, ela é a princesinha da Kika. Eu tenho certeza. Que cada um ali tem uma personalidade diferente, né? A Norte é a cópia escarrada do Kani. O santo é de tudo menos santo. A chai chai, princesinha. E o salmo... O quieto, né? Com penetrado. Carinha de engenheiro. Aí a gente tem a Kika que coloca na fofoca em dia. Meu Deus, quanto mais eu olho essa roupa, piora, hein? Sentada no braço do sofá junto com o Corey. Um dedzão. Lá no fundo, chuva. Comendo alguma coisa. Eu queria saber qual que era o assunto. Devia estar falando com a Kylie, que não apareceu em nenhuma foto. Kika também sentou no colo do Papai Noel. Vai ter esses presentes embrulhados aqui em papel preto com o laço vermelho. Que na tal da arquiseira também deve ter dedo da Corneia aí. Ah, não. E a Kika ainda me joga um anel no dedo mindinho. Nossa, não poderia ser mais cafona. A luva tem uma costura feia no meio dela. Novamente. Daqui pra cima, maravilhosa. Daqui pra baixo, o que tem a ver? Quero desvir. E essa foto aqui, que a Kika tá no sofá junto com o Landon, que é o filho do Travis, que roupa horrorosa. Eu achei podre. Nem no Harry Styles ia ficar bom. Uma calça, boca de sino, com óculos à noite, meu filho. Não preciso usar óculos, não. Nossa, ele tá bem Harry Styles. Pintou as unhas, colocou aqui uma pérola, um terninho. A Kika, tipo assim, bateu aqui a ceia. A bicha tava escornada. Impecável. Mas escornou. Eles fazem ceia nos Estados Unidos. Porque a mamãe Chris postou um bolo de limão, um brownie. Mas não tem um salpicão, uma farofa, um peru. Mas a Kika tá com cara de escornada. Que poltrona linda, queria. Eu já fiz justiça aqui pra ela no canal. Vou deixar aqui um vídeo pra você assistir. Vamos falar dela? O cristal sem glúten. Ela também entregou no Natal. Uma vibes mais vilã da Disney? Sim, mas eu gostei. Amei o look da Penelope. Amei que ela tá de cabelo vermelho. O look dela estava muito fofo. E o sapatinho de pluma. Além da TikToker, né? Ela é a prima. Amei a meia de brilhos. Nossa, Penelope 1010. Ah, a Kourtney. Tava bem Wanda, né? Kourtney Vision. Ela e o Travis. Ah, eles podiam fazer ano que vem, né? Mas eu achei cafona, mas bonito. Tava meio lingerie, né? Umas rosas. Retire o que eu disse. Tá feio. Nossa, achei muito cafona. Olha, de perto, quanto mais aproxima, pior. Assim, daqui pra cima, linda. Daqui pra baixo... E a Kourtney montadíssima, ó. O Travis, carinho. E da comida aqui que bateu, refletindo. Ah, MJ lá no fundo. A avózinha das Kardashian. Tão fofa. Ela é a Kourtney com mesa, cabelinho. Ah, MJ tá usando uma jaquetinha do Michael Jackson. Vai ter a foto dela aqui, depois eu falo direito. A carinha da Kourtney de danada no colo do Papai Noel. Papai Noel com a carinha boa. Ó. E ela lá. Tem aqui a foto da família Barker Kardashian desse que é o fi... Nossa. Que roupa feia do Lando. O Travis, todo de preto, é o casal preto e vermelho. São as cores deles. Eu imagino o casamento. Que cafonagem. Será que eles vão fazer o casamento no cemitério? Porque eles têm umas doideiras assim, né? Vai jogar renda nos túmulos. Não, vai ser cafona. Aí tem a enteada do Travis, a Tiana, a Penelope. O Chuva e o Mason não apareceram nas fotos. E a Alabama, que é a filha do Travis. A Alabama deve estar nas alturas. Que ela tá convivendo diretamente com as Kardashian. Ela é uma mini Kylie. As fotos dela assim, ó. Tudo imitando a Kylie. Já vão pra uma foto de família. Eu falei que eu ia falar da MJ. A lenda estava de máscara. Eu amei as carinhas que a Kourtney entregou nesse Natal, viu? A carinha boa do Travis também. Ô homem bom, viu? Fazendo tão bem pro Cristal sem glúten. Ai, eu fico tão feliz. Ele é muito gracinha. Um pai bom. Um homem que bota dinheiro na mesa. Não é encostado igual o Scott. Fez em um ano que o Scott não fez em onze. Olha o sorriso. Transparece a felicidade do Cristal sem glúten. Aqui a gente já tem uma foto de família expandida. Mama Cris. Ô mãe, você tava belíssima. A Kika igual a goleira. Deitada. Ô roupa feia. Nossa, eu não vou perdoar. Os mais bem vestidos. MJ e o Travis nessa foto. Nossa, o Travis tem um olhão azul, né? Aqui, ó, mais uma foto de família. O Cristal lapidado em forma de lágrima. Nossa, a coisa tava bonita demais. Mama Cris e o Corey. Nossa, o Corey é um badzão, né? Meu Deus. Passo mal, Luiz Man. Por mais que nossa pobre menina rica, Cristal beiçudo, Kylie Jenner, não tenha aparecido, eu resolvi abrir o quê? Uma exceção. Ela merece aparecer, sim, nesse vídeo. Ela está sumida. A gente sabe que foi por causa da tragédia no show do Travis. Mas eu estou com saudades. Ainda bem que ela começou a aparecer mais um pouco. Mas não é o suficiente. Ela postou essa foto. Belíssima. Daria um quadro também. Nossa, vai ser bonito assim lá longe, viu? Tudo bem que foi pago, mas... Ai, nossa, a Kylie é linda demais. Um barrigão, mas ainda está maior do que isso. Postou com uma legenda reflexiva. E é isso aí. Estou esquecendo de alguém? Sim. Por último, e menos importante, você já deixa o seu like. Se inscreve. Porque eu estou fazendo um esforço para falar dela. A acessão. Gente, pensa numa pessoa cafona. O que tinha a ver esse vestido deste tamanho? Para um trem de Natal. É Natal. Um vestido preto. Nossa, eu achei cafona. Eu achei essas argolas. Cafona. Essa boca de chupa-ovo. Cafona. Essa maquiagem feia, maquiagem preta para o Natal. O luto que você devia ter feito, você não fez. Por que você está aqui colocando no Natal? Um vestido feio, de papel crepom na saia. Nossa, toda torta aqui para rebitar o rabo, para tirar foto. Fazendo cara de bosta para tirar foto com a mãe. E a mãe é linda. Que brinco feio. Parece que tem um cogumelo na ponta. Toda torta de novo. A senhora sabe tirar foto torta. Olha lá. De novo. Ai, que preguiça. E é sempre a mesma cara. E a mesma pose. Sempre. Aí tem essas fotos de pagar de legal. A pique-me. Nossa, a mão dela, o tamanho. Ah, pelo menos dá para ver uma comida aqui. Ah, tinha um salaminho. Nozes. Ameixa seca. Ai, que preguiça. Esse oi dela. Passo, viu? Passo, passo, passo. Gostou do Natal das Kardashian? O que você acha que estava mais bem vestido? Me conta aí. O que eu quero saber, viu? Quer saber o que você achou do cartão de Natal? O que você achou de todo mundo? Até dá sem sal. Pode comentar aí, viu? E que esse ano seja dez. Um milhão. Um milhão de inscritos nesse canal também. Um milhão de alegrias, sorrisos. Festas. Ano novo. Lula lá. Brilha uma estrela. Lula lá. Muito obrigado pela sua companhia. Estou te esperando aí nos comentários. E também te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. Tchau.